A Justiça do Rio de Janeiro expediu ontem por determinação do STJ o mandado de prisão contra Carlinhos Cachoeira. O contraventor foi condenado a seis anos e oito meses de prisão por fraudes na loteria do Estado do Rio de Janeiro. Por enquanto, a decisão judicial ainda não foi cumprida. A repórter Camila Teixeira está na porta do condomínio onde mora o contraventor e traz mais informações. Boa noite, Camila. Boa noite, Enaura. Nada da Polícia Civil aparecer por aqui. Nossa equipe de reportagem passou o dia à espera desse cumprimento, desse mandado de prisão, mas até agora nenhum carro da Polícia Civil entrou no condomínio. A última informação que nós recebemos do Tribunal de Justiça de Goiás é que a carta precatória enviada pela Justiça do Rio de Janeiro veio faltando documentos necessários e importantes para o cumprimento do mandado de prisão. E por isso, a Polícia Civil ainda não foi comunicada para fazer a detenção de Carlinhos Cachoeira. A juíza do TJ, que recebeu a carta precatória, precisa agora fazer um despacho para a Justiça do Rio pedindo esses documentos faltantes, o que deve acontecer só amanhã. Como você bem lembrou, Enaura, Carlinhos Cachoeira foi condenado a seis anos e oito meses de prisão por fraudes na Loteria Carioca e já cumpre prisão domiciliar por outros processos. Eu volto com você, Enaura.